E fala galera ligada no canal consumidor, meu nome é Luiz e bem-vindos a mais um vídeo galera E hoje é dia da análise e teste do RetroSkiller 2X Pessoal, pra quem não sabe eu trouxe um último vídeo trazendo um unboxing e um teste bem rapidinho do RetroSkiller 2X Mas nesse vídeo aqui eu vou fazer uma análise mais completa que eu consegui Com o teste em mais de 7 videogames da minha coleção Que eu consegui trazer em vídeo pra vocês aqui, como tá trazendo o teste hoje, beleza pessoal? Então pessoal, eu vou estar trazendo uma análise o mais completa possível que eu consegui Pra assim você conseguir constatar se vale a pena ou não você adquirir o RetroSkiller 2X Lembrando pessoal, que se você quiser adquirir o RetroSkiller 2X, link na descrição O RetroSkiller 2X lá no AliExpress E também caso você queira ver o unboxing, que eu trouxe detalhes sobre o envio do AliExpress e etc Também vou deixar na descrição o vídeo, você vai poder estar assistindo lá Vou deixar aqui no card também, caso você tenha interesse antes de ver os testes finais do RetroSkiller 2X Beleza pessoal? Então é isso aí, deixem seu like, compartilhem com os amigos Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder nenhuma novidade Me sigam no Instagram, o Luiz é Consumidor, beleza pessoal? Não se esqueçam do nosso grupo do WhatsApp, link na descrição, beleza? Então bora pro vídeo? Então bora lá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o RetroSkiller 2X Vamos lá Primeira coisa, qual é a função do RetroSkiller 2X? Muitas pessoas devem estar acostumadas com conversores de AV para HDMI Então as pessoas compram esses AV para HDMI baratinho para jogar em suas televisões Seja sua televisão grandona aqui ou uma tela de computador E a função do RetroSkiller 2X é proporcionar também isso Você consegue jogar nas suas televisões grandes, nos seus games antigos A diferença do RetroSkiller 2X para os conversores comuns É que o RetroSkiller 2X consegue dar um tratamento na imagem O próprio nome fala, 2X, ele consegue duplicar a qualidade da imagem Trazendo maiores definições em TVs grandes, pessoal Então o seu jogo antigo que fica com uma qualidade horrorosa no cabo composto Graças ao RetroSkiller 2X você consegue jogar na sua televisão grandona Com uma qualidade incrível, pessoal Eu trouxe mais ou menos como ficou na minha televisão zona aqui grande De 42 polegadas, o Super Nintendo Usando o RetroSkiller 2X no último vídeo, tá? E é claro que eu vou estar passando por 7 videogames aqui nesse vídeo Mostrando pra vocês a qualidade do cabo composto e do cabo S-Video Com o RetroSkiller 2X pra vocês terem a noção da veracidade do que eu tô falando aqui Esse aparelho, ele é incrível, ele é simplesmente maravilhoso E como eu falei pra vocês, ele traz aqui a função de você duplicar a imagem Ou seja, vamos dar um exemplo aqui Estamos com o Super Nintendo e eu ligo ele na minha televisão Usando o cabo S-Video, por exemplo A imagem vai ficar bastante serrilhada Aí você vê que essa função aqui, que é o 2X Aí é só você vir com a função do 2X Que você consegue duplicar a imagem de 240p para 480p Ou seja, fica uma imagem mais HD Acima disso é só 720p ou 1080p que infelizmente o RetroSkiller não consegue chegar, tá? Diferente de outros conversores comuns Que só funcionam o cabo composto ou S-Video O RetroSkiller 2X consegue funcionar o cabo composto Funciona o S-Video e também cabo componente Então ele tem essas três compatibilidades, né? E bom, resumidamente pra você que vai comprar o RetroSkiller 2X Ele acompanha uma caixa, né? Que dentro dessa caixa tem uma armação de plástico E um manual com cabo também de carregamento dele Pra você poder ligar ele a um carregador de 5V de celular Existem alguns modelos que são vendidos Que já vem acompanhado com um carregador Mas você não obrigatoriamente precisa comprar esse Já que não é um carregador proprietário E sim um carregador que utiliza um carregador de celular Como eu falei pra vocês Ele tem essas duas entradinhas aqui, ó Seno de Power Aquelas de celular comum e HDMI Pra você ligar na sua televisão, tá bom? E como eu mostrei pra vocês aqui também, ó Atrás, tem esse botão aqui, ó On e Off Pra você ligar ou desligar o seu RetroSkiller 2X, tá? Então quando você liga ele Ele liga essas luzinhas aqui na frente, tá? Essas luzinhas aqui Sinalizando qual cabo tá conectado Que ele já detecta na hora Quando você liga o videogame Você não precisa selecionar aqui no input Quando você ligar o videogame Ele já vai saber qual cabo você tá utilizando Se é o S-Video Se é o Composto Ele salva as informações Para quando você for ligar novamente Ele já saber qual cabo você tá utilizando E também as configurações do 2X e do Phil É a mesma coisa Ele já vai salvar a configuração direto Quando você ligar o seu videogame na sua televisão Ele já vai detectar E já vai deixar tudo configurado bonitinho Você não precisa ficar apertando o botão, não, tá? Como vocês podem ver, temos dois botões Que é o input Que é pra você selecionar Se você quer o cabo composto S-Video ou componente E também temos esse Smooth Que é pra você ativar e desativar As opções que o RetroScaler 2X Proporciona de qualidade de imagem, tá? Para jogos em 3D O RetroScaler 2X também tem uma opção chamada Phil Que é um filtro que suaviza as bordas Melhorando a qualidade em jogos 3D, tá? Esse Phil não fica muito bom em jogos 2D Tipo o Super Nintendo da vida Ou outros games assim Agora em jogos 3D Que é de videogames mais atuais Como por exemplo o GameCube que tá aqui atrás O Phil fica muito legal, beleza? Então, uma breve explicação que eu fiz aí pra vocês A respeito do RetroScaler 2X Eu tô utilizando ele há bastante tempo já Há mais de uma semana desde que eu comprei ele Usando o RetroScaler 2X E eu tô impressionado com a qualidade de imagem, né? Mas é claro que eu não vou parar por aqui Então agora eu vou estar trazendo pra vocês Mais de 7 videogames testados Deixa eu ler aqui quais os videogames que a gente tem Ó, os testes foram feitos no Dreamcast No GameCube No Mega Drive No Nintendo 64 No Super Nintendo No Nintendo Wii E no Xbox Clássico Eu queria ter trazido mais videogames que eu tenho na minha coleção aqui Por exemplo, o PlayStation 2 Só que o meu Play 2 tá ruim Então eu queria ter trazido pra vocês Só que infelizmente Eu não vou conseguir E é claro, pessoal Que também No final de todos esses testes Eu vou trazer uma consideração final Sobre cada videogame Eu vou falar a minha opinião do que eu achei A respeito de cada cabo De cada imagem Nos videogames Beleza, pessoal? Então não pula só pro seu vídeo Do jogo que você quer ver Vai lá na consideração final Que eu vou estar comentando sobre ele Beleza, pessoal? Então é isso aí, pessoal Vamos para o teste E no final eu converso com vocês E no final eu converso com vocês A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Então é isso aí pessoal, estamos aqui agora nas considerações finais, se você viu todos os videogames, então agora a gente já pode vir pra essa parte aqui. Se você não viu, eu aconselho você a assistir pra você ter a veracidade se você quer ou não adquirir o RetroSkiller 2X, beleza? Então pessoal, basicamente é o seguinte, vamos lá. Eu vou estar trazendo aqui uma classificação de videogames que eu utilizei, cabo composto, S-Video e componente, tá? E uma coisa que é interessante, tá? Eu utilizei videogames da minha coleção que eu tenho aqui, dois videogamezinhos da minha coleção e utilizei os cabos que eu tenho aqui disponível. Então os videogames que eu joguei com cabo composto é o que eu tenho, o do S-Video é o que eu pude trazer e o do componente também, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui com os videogames de cabo composto. Os testes que eu fiz foi com o Dreamcast, foi com o Mega Drive e com o Xbox Clássico. Esses três eu utilizei o cabo composto porque embora o Xbox Clássico, por exemplo, tenha um componente, o Dreamcast tenha um S-Video, eu não tenho aqui ainda disponível e eu vou comprar pra poder estar utilizando, tá bom? Mas assim, vamos lá. Os videogames em si, de todos, utilizando o cabo composto, eu não achei que ficou muito bom no RetroSkiller 2X. Eu achei que teve uma melhoria, mas muito, 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 muito mínima. Então assim, na televisão não vai fazer muita diferença, mas se você utilizar uma tela pequena, por exemplo, uma tela de computador de 14 polegadas, você vai notar uma melhor diferença, tá? Eu mesmo, os games eu tô usando o RetroSkiller 2X e jogando na minha tela de computador, que é essa tela aqui que eu tô utilizando, ela é de 14 polegadas, como vocês podem ver. Então em comparação com a minha tela de 42 polegadas, na tela de computador ficou muito bom, tá? É claro que a tela de computador não tem entrada pra HDMI, eu utilizei um cabo VGA. Então se você tiver uma tela de computador com cabo HDMI, você pode utilizar tranquilo, mas se você tiver com cabo VGA igual ao meu, você vai ter que usar um conversor HDMI para VGA, pra assim você resolver o problema, tá bom? E como eu falei pra vocês, o interessante do RetroSkiller 2X é que ele consegue trazer uma imagem melhor, mas TV de tela plana, né? Diferente se for tela de computador ou televisão. E é claro que o tamanho da tela vai interferir também na qualidade da imagem. Não é porque você tá usando o RetroSkiller 2X que de repente a imagem vai ficar incrível. Não, depende muito do tamanho. A minha TV de 42 polegadas ficou até bom, porém a tela de computador de 14 ficou muito melhor. Então eu até prefiro jogar na minha tela de computador os meus jogos, porque fica com uma imagem muito mais bem definida, porque infelizmente, em diferença de telas, né? A tela maior vai esticar os pixels, enquanto uma tela menor vai comprimir eles e deixar a imagem bem mais bonita, tá bom? Isso vale, pessoal, pra todo tipo de cabo, seja ele composto, S-Video ou componente, tá? Então é importante pra vocês fixarem a ideia nisso aí, beleza? Agora falando sobre os cabos S-Video, mano, é algo diferente. A imagem fica incrível. Seja lá o videogame que você for usar, o GameCube, o Nintendo 64, Super Nintendo, a imagem fica incrível. E ainda mais falando em específico, o Nintendo 64 e o GameCube, porque o pessoal que utiliza cabo composto no GameCube e no Nintendo 64 sabe que a imagem fica horrorosa. Mas utilizando o RetroSkiller 2X, com o 2X ativado no cabo S-Video, a imagem fica muito bonita. Então se você, por exemplo, tem vários videogames assim como eu e não quer ter que comprar, por exemplo, um cabo só pro GameCube, você pode utilizar o RetroSkiller 2X sim, que a imagem vai ficar muito boa. Não posso garantir que vai ficar igual aquele cabo da saída serial, mas vai ficar a imagem muito boa. Eu tô mega satisfeito, não sei nem pra que eu vou, se eu for comprar um dia aquele cabo do GameCube, eu não acho que tem necessidade por enquanto. Porque a imagem realmente ficou muito bonita, bem definida, bem com cores vivas, com os pixels bem encaixadinhos, sem aquele serrilhado, beleza? E o Nintendo 64 também ficou muito bom, eu não tinha controle pra testar, então eu botei o jogo ali que eu tinha no menu mesmo, abrindo. E a imagem vocês podem ver pelos jogadores de basquete que você nota, que a imagem também ficou muito boa. O desenho do personagem e as linhas ficaram bem retinhas, bem legais. E valeu muito a pena pra você, que vai jogar em jogos 2D, utilizar o cabo S-Video. Eu mesmo vou trazer pro Dreamcast o cabo S-Video, que eu tenho certeza que vai trazer uma melhoria muito melhor pro Dreamcast, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar sobre cabo componente. Infelizmente, o único videogame que eu tinha pra trazer o cabo componente era o Nintendo Wii. Porque até então, antes de eu comprar o Wii, o HDMI, eu comprei o cabo componente do Nintendo Wii. E infelizmente, pessoal, eu tive um problema com a imagem, tá? Como eu mostrei pra vocês lá naquele trecho, em 480i, que é o cabo composto, né? Que é o famoso amarelo, branco e vermelho, a imagem ficou normal. Mas quando eu jogava pro 480p, que você só consegue ativar se você usar o cabo componente, a imagem ficou duplicada e depois deu aqueles borrões pretos. Tentei mexer aqui, fiz de tudo pra tentar resolver o problema, mas infelizmente, deu algum problema aí de configuração de imagem com o Retroesquerda 2X, e ele não conseguiu configurar muito bem a imagem. Então, eu não entendi porquê. Como eu só tenho o Nintendo Wii pra testar, eu não posso dizer pra vocês que todos os videogames que você for usar cabo componente vai dar esse problema, não posso trazer essa garantia pra vocês. Mas, infelizmente, no Nintendo Wii em específico, deu problema. Não sei se isso é um problema do meu Retroesquerda, eu não sei se é de todos, eu pesquiso na internet, e não encontrei muitas informações a respeito, tá? Então, pode ser que isso seja um problema específico do meu Retroesquerda? Pode ser que sim, ou também pode ser que não, né, pessoal? Então, aí fica a minha dica pra vocês. Então, pessoal, resumindo aqui pra vocês, se vocês forem usar o Retroesquerda 2X, utilizem nos videogames com cabo S-Video. A imagem vai ficar incrível, muito linda, de verdade, vai ficar maravilhosa, tá? Cabo composto, não recomendo tanto você utilizar. E cabo componente, vale pra vocês testarem nos seus videogames pra ver se vai ter o mesmo problema que o meu, beleza, pessoal? Então, é isso aí, qualquer dúvida que você tiver, deixa nos comentários. E se vocês quiserem que eu traga mais detalhes a respeito de um videogame, eu faço uma live conversando com vocês sobre o videogame, e eu trago ele ao vivo pra vocês, beleza, pessoal? Deixa aí nos comentários que eu faço isso pra vocês. Então, é isso aí, pessoal, deixe seu like, compartilhe com os amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, me sigam no Instagram, arroba oizoconsumidor. Valeu, pessoal! Tamo junto! Tchau! Tchau!